Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o meia atacante colombiano, Rames Rodrigues, que nas últimas semanas foi oferecido ao time do Atlético. Antes de mais nada, eu tenho uma dica especial pra você que quer ter os melhores jogadores do mundo escalados aí no seu time. O Speed chegou e já tá virando febre no futebol mundial, porque agora você não fica refém apenas de escalar o seu time, de montar o seu escadrão no campeonato brasileiro. Agora você vai poder ter os melhores jogadores do mundo na Libertadores, na Champions e em diversos campeonatos europeus. Não perde tempo, acesse agora o primeiro link da descrição, deixei também aqui embaixo no comentário fixado do vídeo o link pra você baixar o Speed de graça, tanto pra Android e iOS, você vai curtir bastante, vai escalar o seu time e desafiar os seus amigos. Agora sem mais delongas, enquanto você cinta o dedo nesse like pra ajudar o crescimento do canal, enquanto você se inscreve, vamos falar de Rames Rodrigues. Todo mundo conhece, jogador de Copa do Mundo, craque da Colômbia, atleta que já atuou em diversos gigantes do futebol europeu, já foi considerado um dos melhores meias do mundo, mas ele não vive o seu melhor momento, ele acabou indo para o futebol do Catar e acabou ficando escondido. Ele não tá satisfeito, quer mudar de clube e o meu amigo Jorge Nicola trouxe a informação de que ele foi oferecido a vários clubes brasileiros, incluindo o Clube Atlético Mineiro. Você viu o Rames Rodrigues oferecido ao time do Atlético, uma coisa que a gente tem que destacar é o alto salário do jogador, infelizmente ele ganha quase 2 milhões e meio de reais e pra voltar pro futebol, na verdade pra atuar no futebol brasileiro, já que ele nunca atua por aqui obviamente, ele teria que aceitar um salário na casa de 1 milhão, no máximo pros times que aguentam pagar mais como o Galo, por exemplo, 1 milhão e meio de reais. Ele foi oferecido ao Atlético, foi oferecido ao Flamengo, ao Botafogo, ao time do Palmeiras também. Quem chegou mais perto assim, quem mostrou mais interesse, mais volúpia, foi o Botafogo, que chegou a fazer uma proposta de 5.5 milhões de euros, eu já gravei um vídeo em semanas anteriores passando pra vocês essa informação, mas acabou não rolando do Al Rayan liberar ele, o Rames Rodrigues não quis vir pro Botafogo, porque ele quer ir pra um time que tem um grande projeto, ele quer ser protagonista, ele quer disputar títulos. O Atlético no primeiro momento, a informação que eu tenho, é que o Atlético não se mostrou muito animado devido as cifras do jogador, né? 2 milhões e meio de reais é muito dinheiro, né? O Hulk, que é o atleta mais bem pago do elenco do Galo, pra você ter ideia, ganha ali mais ou menos 1 milhão e meio de reais. Você imagina, você traz o Rames Rodrigues ganhando 2 milhões e meio de reais, mesmo sendo um craque, mesmo sendo um jogadoras, por essas cifras, o Atlético não vai fazer negócio. Agora, obviamente, se o Rames Rodrigues ver que não tem nenhum projeto mais interessante na Europa, que nesse momento é a prioridade dele, nele ver, olha, não tem nenhum time assim tão legal, uma liga bacana pra mim jogar, vamos dar uma olhada no futebol brasileiro. E ele aceitar a ganhar o salário das grandes estrelas do futebol brasileiro, 1 milhão, 1 milhão e meio de reais, eu acho que aí, né, as coisas podem voltar a caminhar e quem sabe ele vem parar no Galo. Mas, em primeiro momento, a diretoria descartou por esses valores, se ele abaixar, quem sabe, pode rolar novas conversas. Lembrando que ele também foi oferecido ao time do Flamengo, que teve a mesma postura do Galo. Por esses valores, não vai fazer negócio. Mas, quem sabe, em um futuro, ele não pode voltar a jogar aqui no futebol brasileiro, jogar, na verdade, no futebol brasileiro. Bora dar uma olhada no Transfer Market, ele tá avaliado hoje em 13 milhões de euros, tem 31 anos, né, um jogador ainda novo, eu acho que ele pode render bastante, né, e o contrato dele lá com Al Rayan do Catar vai até 2024. A minha grande pergunta pra você é a seguinte, o Rames Rodrigues tá aí dando sopa, como uma ótima oportunidade de mercado, claro que é um jogador caro, teria que fazer uma operação financeira muito grande, mas, na minha opinião, é o tipo de jogador que chega e ajuda a mudar o patamar do clube, né, um jogadoraço, um craque, tá embaixo na Europa, sim, acabou indo pro Catar, sim, mas o futebol brasileiro é um nível bem abaixo do futebol europeu. Então, aqui, na minha opinião, ele iria deitar. Mas, eu gostaria de saber a sua opinião, vale a diretoria do Galo fazer um esforço, trazer o Rames Rodrigues nessa próxima janela, que abre daqui a pouco, na segunda-feira, pro Galo, quem sabe é Bicá, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro? É muito importante que você comente, o seu like é mais importante ainda, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e correr no link na descrição pra você baixar o speed, pra escalar o time ainda hoje, quem sabe é pra essa rodada do Campeonato Brasileiro. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer, Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer, calor, calor.